Fala men, tudo bem? Cara, vamos lá. Toda higienizada, regulagem preliminar feita, blindagem feita, tá? Eu refiz parte de cobre, tá? Fiquei incomodado, eu refiz. O captador agora tá reto do braço. E, cara, peguei uma nota morrendo aqui, que eu não sei se vai precisar nivelar trache, hein? Eu não quero, tô sendo muito sincero, mas não sei, quer ver? E é essa nota aqui, ó. Era essa quando tava mais baixa a corda. Então esse trache tá mais alto. As cordas, cara, tão baixas, mas não tá socado, né? Mas tá baixo. Então eu vou deixar ela dar uma estabilizada agora. Antes de dar continuidade, talvez só amanhã eu consiga mexer. Tem bastante coisa pra olhar hoje. Mas a blindagem funcionou, tá? E ainda falta fechar, né? Colocar a fita de cobre na tampa e fechar. Aí sim a gaiola de fire deitar funcionou. Eu esqueci de perguntar a afinação, que eu me lembre, é meio tom abaixo, né? No caso da sua banda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então antes de me precipitar Vou Vou esperar estabilizar Vou mexer no braço, se precisar mudar o ângulo do braço Vou mudar, se precisar tirar o calço Daqui debaixo do nut, vou tirar, eu tô achando que tá muito alto A corda aqui, eu gosto dela um pouco mais baixo Então talvez eu experimente sem esse calço A corda aqui, eu gosto dela um pouco mais baixo Eu gosto dela um pouco mais baixo Tá se travada, tá? Bom, é isso, vem Correr Fiquei literalmente a manhã toda Nessa menina, tá bom? Vamos nos falando Abraço E aí